Pra você que aí na cidade Não desfruta dessa liberdade Vem pra ver o meu mundo caipira Ao andar pelos nossos caminhos Escutar cantos de passarinhos Recebendo no rosto... Olá gente Pra vocês verem Uma queimada na frente da minha casa Isso é porque agora acalmou A fumaça É mole, é? O neguinho passa Toca fogo Entendeu? E a gente simplesmente tem que ficar na nossa Tranquilo Aceitar Porque senão as coisas ficam complicadas Tudo seco Poeira Mas isso não justifica não Tem que respeitar Isso aí foi o ser humano que fez isso aí Mas as pessoas não respeitam Nem o meu ambiente Muito menos as pessoas Porque a gente fica respirando isso aí Vem tudo pra nossa casa Dentro da nossa casa É complicado, viu? E sem falar Olha que maldade O fogo subindo no pezinho aqui De manga E um pezinho de caju aqui Realmente sem noção, viu? Ser humano Totalmente sem noção Agora pegar uma enxada Na época que tá Chuvoso, né? Tudo molhadinho Molinha a raiz Pegar uma enxada E vir capinar Isso aí ninguém faz não Mas fazer uma maldade dessa Tá aí o resultado Difícil, viu? Ser humano Só Deus na causa Olha esses pozinhos aí De capim seco aí Queimado Vai tudo pra vida Na nossa casa Tudo Suja tudo, né? Lá vem o rapaz ali O beijamin Olha aí É um rabo Um rabo do gato Bom Vou ficando por aqui Nessa participação Desse episódio Aqui e agora Voltamos logo mais Com outra história E com outro assunto Triste Realidade E aí, beijamin Tinha ninguém lá, não? Não Olha que não É só Tá pra ver aqui Ah, tá É que eu dividi uma melancia ali, gente Com uma pessoa E eu pedi pra ele entregar Mas a pessoa não estava Beleza, então Olha aqui, beijamin Tava aqui conversando Com os nossos amigos Sobre isso aqui, ó Sobre essa queimada Que fizeram Que queimaram E tá aí Essa poluição Essa poeira Né? Ainda queimaram Eu Pois é Você acha que isso tá certo? Não Deus criou os matos Dá um recado aqui Para as pessoas Não fazerem isso Aliás, dá um recado O que as pessoas Têm que fazer Se você queimar A casa Né? Do outro Se você queimar Perto da sua casa O fogo estiver Muito mato Até a casa da pessoa O mato pode se espalhar Para todo lado E pode queimar A casa do outro Também pode Perder em perigo Aí Não pode queimar Porque é isso Então o conselho Que você dá É Gente, não faça isso Né? Não destrua A natureza Né? Mas também Tá calor, né? E uma fogueira É bom, né? Não Mas uma fogueira É uma fogueira Mas isso aí Já não se trata de fogueira Isso aí já é Já é um crime, né? Já é feio isso aí E é isso aí, gente Bye 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 nessa parte aqui Depois eu volto Com mais detalhes Aqui para vocês A poluição Olha a poluição A poluição Terrível Veja a mim Só curtindo A rede De grão em grão Galinha enche o papo Né galinha De grão em grão Galo enche o papo Pra todos os pais Pra todos os pais? Pra todas as mães também Porque tem muita mãe Que vai assistir esse vídeo Ai meu Deus do céu Gente Como o clima aqui Tá parado Quando não é 8 a 80 De tá parado Sabe? Sem movimento E Poeira E agora com essa poluição Acalmou um pouquinho Tá vendo? Acalmou um pouquinho Bem pouquinho Mas acalmou Epa Cuidado Bejamim Para Devagar Quer se estourar no chão Não é? Não Que vida difícil é essa Hein? Dá os nossos Pra você que aí na cidade Não desfruta dessa liberdade Vem pra ver o meu mundo caipira Ao andar pelos nossos caminhos Escutar cantos de passarinhos Recebendo no rosto o carinho Do ar puro que a gente respira A felicidade Que vai encontrar Dois mil anos depois Oh, posso fazer uma gravação? Gente, olha o tantão de comida que meu avô tá comendo salada e de tudo Gente, avô De que suco é esse mesmo? Bora gente, servira e vamos almoçar? Vamos Pra quem não me conhece Eu sou o Benjamim da Silva Reis Ajuda o canal da minha avó, do meu avô E faço parte desse canal também, né gente? Aqui é a da minha Comendo, olha gente Um pratão Que pratão, menino? Salada e olha aqui de tudo Olha o tantinho de comida aqui O que eu falei pro pessoal? Você tinha que filmar eu almoçando Bom Vamos almoçar, gente? Sábado Final de semana aqui, abençoada Aproveitando que o Benjamim tá aqui com a gente, né? Tá comigo E é isso aí, agora é hora do almoço, Benjamim É Olha aqui, gente Olha aqui a saladinha Olha, gente, minha comida tá tapada pra... Porque eu tô fazendo essa gravação Eu amo essa salada Ela ama, gente Eu não sei como é que ela pode parar de comer essa salada aqui, ó Muito bom, muito bom mesmo Olha aqui, é beterraba Cenoura Bom, de tudo eu como um pouco E é isso aí, gente Bom, já que o Benjamim tá fazendo essa gravação Eu só quero, né? Só queremos agradecer a cada um de vocês Por vocês estarem acompanhando e ajudando o nosso canal Olha Um purezinho de batata Muito bom Muito bom Obrigada, gente Pelo apoio Obrigada pelo carinho E tem que orar, hein, vó Orar pra Jesus abençoar De que? Não é Pra te abençoar Pra nenhum mal já acontecer Amei Eu olho sempre pra que isso venha acontecer Não venha acontecer Eu não ouvi a sua oração, não Gente, eu tô brincando Desculpa aí, tá? Eu já tinha orado já antes Oxi Eu já tinha orado já Então, gente Beijo, beijo Tchau, tchau Que eu vou almoçar Que eu tô com uma fome Meus braços já estão cansando de chegar Se tivesse rome, eu tava almoçando Eu não tava fazendo gravação, não A felicidade Que vai encontrar Bem, ó, aqui, ó Dá um tchau, tchau, gente Tchau, tchau, gente Gente, um recadinho, hein Não pode comer sozinho Com faca, hein Recadinho Porque minha avó já é adulta Ela só usa faca só pra juntar comida Então Beijo, beijo Olha o suquinho, ó Tchim, tchim Felicidade a nós todos E gratidão ao Senhor Jesus Por mais um final de semana Por esse mês maravilhoso Maravilhoso de agosto Eu amo comer de agosto, gente Então, gente Olha a minha comida Amo E muito bom esse suco aqui De melancia geladinho Só o ouro Só o ouro, né Tchau, gente Até a próxima Se assim Deus nos permitir Fica na paz Tchau Olha aí, ó O paparazzi almoçando Colocou o suco também, né Tô terminando aqui já Vai fazer um brilho Um brilho a todos vocês, gente Bom final de semana Abençoado Que não, rapaz Tem um cara Uma dona chata aqui, ó Tua ração tá bem ali, ó A ração dele tá bem ali, gente, ó É ali Não quer comer Quer comer minha comidinha Mas olha Tchau, gente Tá certo? Tá certo Tô precisando de outro carro mesmo Até a próxima, gente Enquanto no final de semana Que ele aproveita e ele curte, viu Cuidado nos pelos das palmas aí Eita, bicho bom De ir pra panela Tu tá boa, filha De ir pra panela Tu tá boa Tu tá no ponto Tu gostosa Tchau, tchau 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 Tchau